O Boisinho Estilizado Eu quero ver você descer, na maula é molência Eu quero ver você descer, na maula é molência Desça de ladinho, deixa gostosinho Neto Arrochadeira é top demais Chama, chama no pise Eu quero ver você descer Descer na inocência Eu quero ver você descer Descer na inocência Eu quero ver você descer Na mola é molência Desça de ladinho Chama, chama no pise Kit de Monteiro Neto Arrochadeira é top demais O boizinho estilizado Chama no piseiro, chama no piseiro Kit de Monteiro E hoje é dia de rebola Na frente do paredão Hoje é dia de rebola De rebola o rabetão Hoje é dia de rebola Na frente do paredão Hoje é dia de rebola De rebola o rabetão Que hoje é lama na frente do parede Rebolo Rabetão Chama no piseiro, chama no piseiro O boizinho estilizado E hoje é dia de rebola na frente do parede Hoje é dia de rebola, de rebola o Rabetão Hoje é dia de rebola na frente do parede Hoje é dia de rebola, de rebola o Rabetão E hoje é lama na frente do parede Rebola o Rabetão Rebola o Rabetão Rebola a picoação do Rabetão Rebola a picoação do Rabetão Rebola o Rabetão Rebola a picoação do Rabetão Rebola o Rabetão Rebola o Rabetão Rebola o Rabetão Rebola a picoação do Rabetão Chama no piseiro, chama no piseiro Kit de motel Neto a roxadeira É pop de motel O boizinho estilizado Kit de motel Neto a roxadeira É top demais Liga o piseiro Liga o piseiro Liga o piseiro E hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão Liga o piseiro Liga o piseiro E hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão Joga maravilhosa Joga esse bumbum no paredão Joga esse bumbum Joga esse bumbum Joga esse bumbum Joga esse bumbum no paredão O boizinho estilizado Neto Arrojadeira é top demais Liga o paredão e hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão, esse bumbum grandão Liga o paredão e hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão, esse bumbum grandão Liga o paredão e hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão, esse bumbum grandão Joga maravilhosa, joga esse bumbum no paredão Joga esse bumbum no paredão Joga esse bumbum, joga esse bumbum no paredão Chama-no fizer, chama-no fizer O boizinho estilizado, kit de motel Neto Arrojadeira é top demais O boizinho estilizado Neto Arrojadeira é top demais Hoje ela quer paredão, ela tá muito louca Quicando gostoso com o dedo na boca Ela quer paredão, ela tá muito louca Quicando gostoso com o dedo na boca Ela quer paredão, ela quer paredão Qu火 ela quer paredão, ela quer paredão, ela quer paredão Plus ele quer paredão, ela quer paredo na boca Hoje ela quer paredão, ela tá muito louca Quicando gostoso com o dedo na boca Ela quer paredão, ela tá muito louca Quicando gostoso com o dedo na boca Ela quica, ela quica, ela quica o bumbum no chão Ela quica, ela quica, ela quica o bumbum no chão O boizinho estilizado, kit de motel Neto Arrojadeira é top demais O boizinho estilizado, kit de motel Neto Arrojadeira é top demais Espera aí, não venha me dizer que foi culpa do amor Se hoje você chora por quem te machucou Foi você quem me deixou aqui Agora está aí, dizendo que o amor não precisa Fechada, machucada, mas balança Ao lembrar do nosso amor, do nosso amor O coração de gelo vê se quebra ele Se for amor dizer eu te amo Se falta coragem de quebrar o gelo É só dizer eu te amo O coração de gelo vê se quebra ele Se for amor dizer eu te amo O boizinho estilizado Neto Arrojadeira é top demais Espera aí, não venha me dizer que foi culpa do amor Se hoje você chora por quem te machucou Foi você quem me deixou aqui Agora está aí, dizendo que o amor não precisa Fechada, machucada, mas balança Ao lembrar do nosso amor, do nosso amor O coração de gelo vê se quebra ele Se for amor dizer eu te amo Se falta coragem de quebrar o gelo É só dizer eu te amo O coração de gelo vê se quebra ele Se for amor dizer eu te amo Se falta coragem de quebrar o gelo É só dizer eu te amo O boizinho estilizado E O que é que me skeletons Tipo 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 Música Bate uma saudade louca, deixa eu te dizer Aquela recaída me lembrou você Uma vontade louca de beijar tua boca E a mente me dizendo para te esquecer Música Bate uma saudade louca, deixa eu te dizer Aquela recaída me lembrou você Uma vontade louca de beijar tua boca E a mente me dizendo para te esquecer Música Porra o que você fez com meu coração Perder de tua morada foi por opção E se sabia que não ia ser pra sempre Você me iludiu e acabou com a gente Música O boizinho estilizado Neto a rochadeira É top demais Música Bate uma saudade louca, deixa eu te dizer Aquela recaída me lembrou você Uma vontade louca de beijar tua boca E a mente me dizendo para te esquecer Música Bate uma saudade louca, deixa eu te dizer Aquela recaída me lembrou você Uma vontade louca de beijar tua boca E a mente me dizendo para te esquecer Música Porra o que você fez com meu coração Perder de sua morada foi por opção E se sabia que não ia ser pra sempre Você me iludiu e acabou com a gente Música Porra o que você fez com meu coração Perder de sua morada foi por opção E se sabia que não ia ser pra sempre Você me iludiu e acabou com a gente Música Música O boizinho estilizado Guete de motel Música O boizinho estilizado Guete de motel Neto a roxadeira É top demais Vai diz pra mim quem machucou teu coração Ele não sabe a chance que me deu De te dar amor e dizer que ainda te amo Não chora não Que o teu amor sou eu Vai diz pra mim quem machucou teu coração Ele não sabe a chance que me deu De te dar amor e dizer que ainda te amo Não chora não Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Seu amorzinho Gostosinho Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aquele amor de verdade Sua cara a metade Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Seu amorzinho Gostosinho Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aquele amor de verdade Sua cara a metade Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O boizinho estilizado Neto a roxadeira É top demais Vai diz pra mim quem machucou teu coração Ele não sabe a chance que me deu De te dar amor e dizer que ainda te amo Não chora não Que o teu amor sou eu Vai diz pra mim quem machucou teu coração Ele não sabe a chance que me deu De te dar amor e dizer que ainda te amo Não chora não Que o teu amor sou eu Seu amorzinho Gostosinho Sou eu Sou eu Sou eu Aquele amor de verdade Sua cara a metade Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Seu amorzinho Gostosinho Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aquele amor de verdade Sua cara a metade Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Um boicinho Estilizado E Tito Tito Morpéu